Há duas semanas no Maracanã, a torcida do Fluminense caprichou numa homenagem ao ex-atacante Washington, campeão brasileiro pelo tricolor em 1984. É maravilhoso, né? A emoção única, né? A gente se sente até emocionado, mas feliz, né? Eu acho que o mais importante é estarmos aqui e sentindo, né? Essa galera gritando o nosso nome é muito bom. Washington sofre há três anos com uma doença degenerativa que afeta os movimentos, o sistema respiratório e a fala, a esclerose lateral amiotrófica. Com sérios problemas financeiros, o artilheiro está recebendo ajuda para continuar o tratamento. O Washington também brilhou no futebol pernambucano. Em 1993, foi artilheiro com 22 gols e campeão estadual pelo Santa Cruz. Por aqui, ele encantou os torcedores. Foi decisivo com belos gols. Também ficou marcado por um fato negativo, a expulsão na final contra o Náutico. Com o carrinho, acertou o zagueiro Lúcio Surubim e recebeu o cartão vermelho do árbitro Wilson Souza. Achou a expulsão injusta. Eu estou levando para a casa direto. Ele não deu amarelo para ninguém. Uma que eu cheguei, cheguei na bola, não fui para machucar. Ele poderia ter me dado amarelo e simplesmente me expulsou. Mesmo com um jogador a menos, o Santa Cruz conquistou o título para delírio da torcida. No ano seguinte, ele voltou ao Arruda, mas já não mostrou o brilho do passado e não conseguiu levar o Santa Cruz ao bicampeonato. Ainda assim, a imagem que ficou foi a da alegria da massa tricolor, em sintonia com um dos mais alegres atacantes do Brasil.